. 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 Sim, obrigado. É uma coisa que é a proposta do Cheio do Tô da Tô do Tô. Agora é uma coisa muito profunda da Rú. Dê isso. Sim, obrigado. Isso é um artista que foi criado. Eu disse que era um artista, mas... Obrigado. 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 Isso é uma coisa que deixou de ser feito. É muito difícil. Eu não sei.